Que fura o teu amigo, tu merece esse castigo De taco no chão, de taco no chão E de dentro a risada, você dentro as chifrasas E depois correu, e depois correu E depois correu Acabou o pé no rio, bagunça a borró Sufido uma égua para dançar só Não uso você de lama, dos pés até o vovó Puta que pariu Já Só pra ir para o forró Só pra ir para o forró Só pra ir para o forró E de dentro a risada, você dentro as chifrasas E depois correu E depois correu E depois correu Sou um foneiro com jupote Para dançar porró Arrocha o coutureiro, eu arrocha o nó Chote penerado, mostrando pra galera Como se dançou porró E o furo do um bico, tu merece esse castigo E de dentro a risada, você dentro as chifrasas E depois correu E depois correu E depois correu Acabou o pé no rio, bagunça a borró Sufido uma égua para dançar só Não uso você de lama, dos pés até o vovó Puta que pariu Já E de dentro a risada, você dentro as chifrasas E depois correu E depois correu E depois correu Sou um foneiro com jupote para dançar porró Arrocha o coutureiro, eu arrocha o nó Chote penerado, mostrando pra galera Como se dançou porró Oh, 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 oh Ah, vai coelho, paga o que é, classe E é desse jeito que eu gosto Me liga Oh, bagaço bom Tá tudo bagunçado, o masculino é uma ação Tão dançando, tão dançando, tão dançando, meu forró Descendo até o chão Tá tudo bagunçado, o masculino é uma ação Tão dançando, tão dançando, tão dançando, tão dançando, meu forró Um masculino maçã, tão dançando meu forró, descendo até o chão, tá tudo bagunçando Um masculino maçã, tão dançando meu forró, descendo até o chão Tá tudo bagunçando, um masculino maçã, tão dançando meu forró, descendo até o chão Tá tudo bagunçando, um masculino maçã, tão dançando meu forró, descendo até o chão Eu sou do tempo que era coxa, coxa, não importava a roupa, ela, 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 ela Eu sou do tempo que dançava agarrado, o forró, pessoa, engado, que levantava o salão O pobre rico tava sempre me chorado, não importava a estrada, rapina com limão O dia de hoje tem que comprar um esse caro, tá sempre mais respeitado e é chamado de padrão O dia de hoje tem que comprar um esse caro, tá sempre mais respeitado e é chamado de padrão Tá tudo bagunçando, um masculino maçã, tão dançando meu forró, descendo até o chão Tá tudo bagunçando, um masculino maçã, tão dançando meu forró, descendo até o chão Se achou, te perderá seu menino, alvirô Já tá aqui no programa, a menina da show A menina da show, alvirô Bora galera cantar aquele abração, tamo junto e me juraram Oi Uhul E toma e só os pabotecas Uma sua sombra Aí Arrocha aí É deixa de ninguém agora Derruba a paboteca, sua moral, hein pai Uhul Ei Probleminha bandando a tocar, galera não para, não para, não para E a pegada é diferente, se eu 손ner na cara, na cara, na cara Probleminha bandando a tocar, galera não para, não para, não para E a pegada é diferente, eu sou fone na cara Na cara, na cara E essa banda é diferente O tempo ali que não tá na boca da galera O sono e o maridão Aquilo é testado e manda na parada Forrozeiro gosta de mandar que despegar Sou fone na cara, mas me não disse assim Túlio na guitarra e a seu fone é cheque Banda minha, banda toca a galera Não para, não para Não para, e a pegada é diferente, eu sou fone na cara Na cara, na cara Banda minha, banda toca a galera Não para, não para Não para, e a pegada é diferente, eu sou fone na cara Na cara Vai! E toda a chota, seu menino! Cê é chota, venenado, ó, viva! Quando é parceira, Joelma? Panelada da Joelma, top demais! Oh! É, deixa eu diga, eu gosto, seu menino! Quando a minha banda toca a galera Não para, não para Não para, e a pegada é diferente, eu sou fone na cara Na cara, na cara Quando a minha banda toca a galera Não para, não para Não para, e a pegada é diferente, eu sou fone na cara Na cara, na cara Na cara, e essa banda é diferente, não tem pra ninguém não Tá na boca da galera, o som de baritão Paqueiro é testado e manda na carara O rozeiro gosta de banda, o rozeiro gosta de banda E a banda que tem pegada, eu sou fone na cara É, deixa eu diga, é, deixa eu diga, eu gosto, meu parceiro marcial de Normandia Vamos juntos, bicho do rozeiro Eu tô botando, bicho do rozeiro, bicho do rozeiro, bicho do rozeiro, bicho do rozeiro Éhotos do rozeiro, bicho do rozeiro, bicho do rozeiro, bicho do rozeiro Samponeiro puxa o fole Eu tô botando é no dutano Tô botando é no dutano Samponeiro puxa o fole Porrozinho tão dançando Bateiro, bateiro, bote Rabufela desmatela Samponeiro puxa o fole Tô botando é no dutano Botando é no dutano Samponeiro puxa o fole Botando é no dutano Tô botando é no dutano Botando é no dutano Samponeiro puxa o fole Porrozinho tão dançando Vamos beijar, seu menino É de jeito que eu gosto, menino Pra cima Chupa Vamos embora, Fábio Tecla Pra cima Em nome de distribuidora Silva Minha parceira Minha parceira na darzinha Show demais, hein? É de jeito que eu gosto Pra cima Bota furando, bota furando Bota furando Vota furando Vaquiro tá chegando Tá enchendo em derramão Quando chega no forró, mulherada passa mal Chegou, foi o vaqueiro, diferente dos igual Quando chega no forró, mulherada abre ala Chegou, foi o vaqueiro e começou Bota furando, bota furando Vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando Bota furando, bota furando Vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando Oi, se achar o veneradão, viu? É do jeito que eu boto, sabe? Bota faz do treclas, moral E bota furando, bota furando Vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando Bota furando, bota furando Vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando Ele se bota furando, bota furando Vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando Bota furando, bota furando Vaqueiro tá chegando, tá enchendo Quando chega no forró Mulherada passa mal Chegou foi o vaqueiro Diferente dos iguais Quando chega no forró Mulherada abre ala Chegou foi o vaqueiro e começou Bota furando, bota furando Vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando Bota furando, bota furando Vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando Se bota furando, bota furando Vaquiro tá chegando, tá enchendo e derramando Bota furando, bota furando Vaquiro tá chegando, tá enchendo e derramando E disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela setara, aí eu venciei E disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela setara, aí eu venciei Vaqueiro atestado, é diferença e até lá Capricha na setara, capricha na setara Vaqueiro atestado, é diferença e até lá Capricha na setara, capricha na setara Vaqueiro atestado, é diferença e até lá Capricha na sentada, capricha na sentada Banqueiro a testar, não é diferença e até lá Capricha na sentada, capricha na sentada É o dovinho, Rossimó Os amor da saforró Pra cima Alô Raimundo da 70, na divisão 3, hein? Show mais, hein, bai? Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Eu aquela sentada, aí eu venciei Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Eu aquela sentada, aí eu venciei Vaqueiro a testar, não é diferença e até lá Capricha na sentada, capricha na sentada Vaqueiro a testar, não é diferença e até lá Capricha na sentada, capricha na sentada Vaqueiro a testar, não é diferença e até lá Capricha na sentada, capricha na sentada Vaqueiro a testar, não é diferença e até lá Capricha na sentada, capricha na sentada Uhul! É o do número do forró! Se é show, peneirado ao vivo! Diretamente do programa, tirando as show Todas as quarta-feiras, meu irmão! Vamos embora! Abaixo com os corações, menino! Se é show, peneirado ao vivo! Nada de além, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando fico só, sem o meu xodó Não sou por si, ela não vem Eu fico preocupado, tempo choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Porque adianta o dia, parra, festa, todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Ela é meu amor E quando estou me dominando de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo o que a gente fez outra vez Eu sou um menino Eu sou um menino, uma mulher só Eu vou sempre ser feliz e mais jodó Eu sou um menino, uma mulher só Eu só quero ser feliz e mais jodó Nada de além, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando fico só, sem o meu xodó Não sou por si, ela não vem Eu fico preocupado, tempo choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Porque adianta o dia, parra, festa, todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor E quando estou me dominando de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo o que a gente fez outra vez Eu sou um menino, uma mulher só Eu vou sempre ser feliz e mais jodó Eu sou um menino, uma mulher só Eu só quero ser feliz e mais jodó Eu sou um menino, uma mulher só Eu vou sempre ser feliz e mais jodó Eu sou um menino, uma mulher só Eu só quero ser feliz e mais jodó Pra cima, vai o tempo Seja treinada, viu? Restaurante da Dendiane Show demais, hein, pai? Beleza? Vamos embora Olha o meu parceiro Bruno, já cara de pega Vai no cantar Bora, Rua Lima Rocha aí Que é sucesso Eu moro em Nova York Deixei o norte Vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português E ruim pra nadar Conheci uma americana Deu a cama Só pra me ajudar Um quartinho Nos fundos da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Pós-Mobis Pós-Mobis I love amor Ela diz Pós-Mobis Pós-Mobis I love amor Pós-Mobis 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 I love amor Ela diz Pós-Mobis Pós-Mobis I love amor Ela diz Pós-Mobis Pós-Mobis I love amor I love amor Para meu parceiro marcial de Normandia 3 e 4 12º festejo lá Aniversário do Buritizal Chama que vai ser sucesso Pós-Mobis 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 Não precisa negar Que tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega tudo E vamos chamar Oi Pra cima Que sucesso menino Vai rochando Vai do déclar Precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu tô é percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Se tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Já tô é percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega tudo E vamos chamar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega tudo E vamos chamar Vem cá Pra cima Para o meu parceiro Asnaldo Vamos juntos Misturar Meu irmão Estevo Segurança É o nome dele Vai comendo aí Bora Fábio Fábio Téu Furando dois pra lá e dois pra cá Ele e gatinha, a menina, são de botar Tô lavando o meu carro, faço já pra te pegar Abri o porta-malas daquele mesmo bar Bota-forró, furando dois pra cá e dois pra lá No meu bobola Que a gente fica todo da virote até umas horas No meu bobola, no meu bobola Tua bem geladinho, gostosinho, nossa, bora No meu bobola No meu bobola Que a gente fica todo mais amor até umas horas No meu bobola, no meu bobola No ar bem geladinho, gostosinho, nossa, bora No meu bobola, no meu bobola Se é chato da galera fazendo o melhor do porroção Da galera coxinha É até gentil Ei gatinha, a menina, são de botar Tô lavando o meu carro, faço já pra te pegar Abri o porta-malas daquele mesmo bar Bota-forró, furando dois pra lá e dois pra cá Ei gatinha, a menina, são de botar Tô lavando o meu carro, faço já pra te pegar Abri o porta-malas daquele mesmo bar Bota-forró, furando dois pra lá e dois pra cá No meu bobola Que a gente fica louco da virote até umas horas No meu bobola, no meu bobola No ar bem geladinho, gostosinho, nossa, bora No meu bobola, no meu bobola Que a gente fica louco da virote até umas horas No meu bobola, no meu bobola No ar bem geladinho, gostosinho, nossa, bora No meu bobola, no meu bobola Sucesso, menino É, tem gente que eu gosto, hein Vai derrubando aí, Fabio Deco, vamos ver Chama Ô, magaço bom Olha o balançado aí Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando o mb pra subir a adrenalina Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando o mb pra subir a adrenalina Ela rendeu-me emAudena Vou catucar, dar um tapa no vento Vou catucar, dar um tapa no vento E ela rendeu-me emAudena Vou catucar, dar um tapa no vento Vou catucar, dar um tapa no vento Ô, magaço bom Deixa a pisar, ar fácil Você leva o coração Uh derruba aí Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o embebe pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o embebe pra subir a adrenalina Ela remeu quando eu botei dentro Vou caducada, lutar pra no vento Vou caducada, lutar pra no vento Vou caducada, lutar pra no vento Ela remeu quando eu botei dentro Vou caducada, lutar pra no vento Vou caducada, lutar pra no vento Vou caducada, lutar pra no vento Cavalo selado com luva espora, balança curral minha vez É agora, bora batisteira, me entregue esse rabo Na marca do carro quero ver Cavalo selado com luva espora, balança curral minha vez É agora, bora batisteira, me entregue esse rabo Na marca do carro quero ver O combustível do vaqueiro é um litro de dré Equipe bem no gargalo, que é com boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Equipe bem no gargalo, que é com boi não ficar de pé E bolão é tão no meio, baqueira tá no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do de banqueiro E bolão é tão no meio, baqueira tá no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do O combustível do vaqueiro é um litro de dré Equipe bem no gargalo, que é com boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Equipe bem no gargalo, que é com boi não ficar de pé Derruba a Fábio, tem a paz Problema a Miranda, show todas as quarta-feiras Simbora Derruba aí, porrazão Cavalo, celular, turco, espora Balança, curral, minha vez É agora, bora a batisteira Entrega esse rabo, na marca do carro, quero ver Cavalo, celular, turco, espora Balança, curral, minha vez É agora, bora a batisteira Entrega esse rabo, na marca do carro, quero ver O combustível do vaqueiro é um litro de dré Equipe bem no gargalo, que é com boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Equipe bem no gargalo, que é com boi não ficar de pé E bolão é tão no meio, baqueira tá no meio Caçando com a saqueira, no meio, do de manter E bolão é tão no meio, baqueira tá no meio Caçando com a saqueira, no meio O combustível do vaqueiro é um litro de dré Equipe bem no gargalo, que é com boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Equipe bem no gargalo, que é com boi não ficar de pé Baça a mão menina, baça a mão Leva aí Olha meu parceiro, o peito, o garajibim com o Vinícius Vai me cantar, hein Restaurante da Tetiane, top demais Alô, meu parceiro, Nelson Spoca, sapato Um abraço, hein Ô, porrozão Pra cima Eu quero ver você lutar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima do galopa, galopa E sente o guia Eu quero ver você lutar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima do galopa, galopa E sente o guia Você vai montar No meu jumentinho Bem devagarinho Você vai gostar Aí vai voltar Vai sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você lutar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima do galopa Galopa, galopa E sente o guia Eu quero ver você lutar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima do galopa Galopa, galopa E sente o guia Se bora Valeu, meu parceiro Juan Lima Aquele abraço Um parceiro Arnaldo Toda a galera da Serra Grande Dois Galera do Cantar também Se bora Show demais Eu quero ver você lutar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima do galopa Galopa E sente o guia Eu quero ver você lutar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Vai por cima, galopa, galopa E sente o guia Você vai lutar no meu jumentinho Bem devagarinho Você vai gostar Aí vai voltar Vai sentar de novo E mostra pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você lutar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima do galopa Galopa E sente o guia Eu quero ver você lutar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima do galopa Galopa E sente o guia Se bora Valeu minha amiga Joelma, panelada JF, localizada lá no bairro das Palmeiras Lá no município de cantar, fosse bom Toma em forroção Manda mais uma, Fábio Pé Clás Uhul É de Jardim, que eu gosto Só no bairro do forró, ele vai lá, sai no mão Arraixa aí Vai balançar Foi no forró pra cá, Caicó Ninguém botou no forró, bota Foi no forró pra cá, Caicó Ninguém botou no forró, bota 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 Arraixa aí Era o tocador, que só tocava Ninguém botou no forró, bota 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 Que não quiser dançar, saia do meio do salão Que a dança é hoje pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela Quero ver o poeirão que não quiser dançar, saia do meio do salão Que a dança é hoje pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela Quero ver o poeirão, mas quero ver o poeirão Levanta, quero ver o poeirão Mas quero ver minha morena, o que é que você tem? Quero ver a batidinha no seu coração Quero ver você comigo, quero ver meu bem Quero ver você querida derrotar, mas quero ver o poeirão Levanta, quero ver o poeirão Levanta, quero ver o poeirão Levanta, quero ver o poeirão Que não quiser dançar, saia do meio do salão Que a dança é hoje pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela Quero ver o poeirão, mas quero ver o poeirão Levanta, quero ver o poeirão Levanta, quero ver o poeirão Levanta, quero ver o poeirão Arrocha aí, seu foeiro Ó, é Fabio Teclas Pra cima Bora aí, Fran Bora, dona dele lá em Manaus Queria pra baixo Show demais Isso é short peneirado ao vivo Show Bom demais Bom demais Forrozão short peneirado ao vivo Pra cima E é desse jeitinho, menino Balançado é bom Ô, pressão Você é short peneirado ao vivo Eita, forrozão Pode balançar, pode balançar, pode balançar Pé serra do bom, hein, pai É o vivo Batiga, faz duas pegas Um milhinho É desse jeitinho que eu gosto Você é short peneirado ao vivo Na minha casa tá sobrando espaço Quatro e de mil pedaços Recebi só pra você Na minha casa tá sobrando rir Desovadoro na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse prédio você põe as asinhas de fora Nossa mão não